Eu sei que você está procurando pelo clipe da Anitta, sim ou não, mas é isso aqui que você vai ver mesmo. Procurou a bunda linda da Anitta e deu de cara com Felipe Neto e Bruna Louise. Ô decepção! Se liga! Exatamente! Você que vai assistir ao Prêmio Multishow não vai apenas assistir ao Prêmio Multishow. Você vai assistir a gente! No Youtube! Que vai ter uma transmissão ao vivo. Eu estarei no Tapete Vermelho. Felipe estará com outros influenciadores incríveis. Quem são, Felipe? É a menina do... É um... Tem o Whindersson! Whindersson eu lembro. Whindersson! Tem o Maurício! Maurício Meire. E a Evelyn Reglin estaremos todos comentando. E vai estar quem mais? Gominho! Gominho! Eu vou dar um selinho no Gominho. Você está cometendo isso. Então hoje o Tapete Vermelho, comentando os bastidores, comentando o Prêmio. Riqueza! No canal do Multishow aqui no Youtube. Então aproveita e se inscreve aí. Já se inscreve e fica atento que é dia 25. Sabe aquele negócio chamado agenda no teu celular que não deu pra nada? 25 dias de receber o pagamento é esse dia. É mesmo? É o melhor dia da alegria. Agora o Multishow, por que vocês me pagam dia 10? Ah, desculpa.